Câmera de segurança flagra a ação de um homem que arrombou a porta dos fundos de um comércio na região central de Governador Valadares. Por um momento ele sobe em uma mesa e consegue acessar o painel de energia elétrica. O invasor recolheu vários objetos pela loja de acessórios agropecuários. Sem dificuldade, a gaveta do caixa foi arrancada e mil reais subtraído. Por isso, 250 dólares, 23 canivetes de marca, até documentos, passaporte, escrituras de imóveis e certidão de óbito foram furtados. A ação dura cerca de 20 minutos. Por ser um velho conhecido da polícia, ao ver as imagens da câmera, os militares reconheceram o suspeito. Contudo, ele ainda não foi preso. Em patrulhamento pela manhã, de hoje e também no período da tarde, a PM visitou alguns pontos onde ele poderia estar escondido. Quem puder ajudar a polícia pode ligar para o telefone 181. E também tem o 190, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.